A Mora G.M.A.N.C. é fechado pela edição Ratnulores em Lima, qualia a nova história do abrigo Fatumeta, e bem localiza em Yasuko Bairu PT, município Dilma. O abrigo Nebemaka, a Missuba, a Segura, comandante Bot, Sanana Guzmão, monopoliza a sociedade portada descendente madeira descerona. A música de Julia e Alba G.M.A.N.C. Tinha que a Mora G.M.A.N.C. A Ciel deve morar em La Guardânea. O Bote Geragia competitors desse Brasil. A vida力에 Hostomo Bairu PTamız Transcrição e Legendas Pedro Negri